Bom dia pra todos aí que acompanham o Casal Fantasminha, falando de VX4x4, falando de Pajero TR4, falando né pessoal, como eu sempre digo falando. Meus amigos, eu tô gravando aqui como se fosse uma introdução da quinta aula, tá? Eu recebi alguns e-mails, não sei nem como é que esses pessoal descobriram meus e-mails, né? Recebi alguns e-mails e também recebi uma mensagem também no próprio, é... aqueles comentários do youtuber. Pedindo pra que eu explicasse um pouquinho sobre... é... porque que eu não gostava de veículos de leilão, né? E... em realidade pessoal, já tem um vídeo aí gravado no canal, tá? Falando sobre veículos de leilão, porque explicando bem direitinho, tá? Mas assim, dando a continuidade um pouco a quinta aula, aí eu vou começar a gravar a quinta aula. Então, continuidade não, né? Eu vou começar a gravar a quinta aula. Então, eu decidi fazer um... 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 uma introdução antes de começar a gravar a quinta aula pra vocês aí, que me pediram, tá? E explicando um pouquinho porque que eu não gosto de carro de leilão. Apesar que já tem outro vídeo, como eu já expliquei, tá pessoal? Na realidade pessoal, não é que eu não goste de carro de leilão, tá? É... como eu tô ensinando a vocês a comprarem um carro, eu tenho que explicar pra vocês... É... passo a passo do... como vocês comprarem um carro, né? Inclusive, olhando lá no documento, se não tem restrição... É... fazendo uma busca completa do... no... no DETRAN pra ver se esse veículo... Essa busca completa, tá pessoal? Ela é gratuita, lá no site você faz uma busca completa do carro. Tem... é... busca completa e... busca simples. Pra você saber o histórico do carro, tá pessoal? Nessa busca completa, normalmente aparece sim, quando ele tem passagem por leilão, tá? É... ou alguma restrição, né? Alienação, alguma restrição, tá pessoal? E aí o seguinte... Quando você vai comprar um veículo que ele tem uma passagem por leilão... Não importa se é um veículo que passa de leilão por batida... Ou apenas porque a seguradora tomou o carro porque a pessoa não conseguia pagar, tá? O que que acontece? Você quando compra esse carro e vai tentar fazer um seguro, tá? Hoje no Brasil a maioria das pessoas procuram ter seguro no carro, né? Porque é muito complicado hoje andar sem seguro no carro. Aí o que que acontece? Algumas seguradoras não aceitam a... a... é... realizar o seguro desse veículo, tá? Por que que ela não aceita? Eu não sei por motivo, entendeu? Eu sei que eles não aceitam realizar o seguro do veículo, tá? Eu até entendo quando acontece um sinistro, ou seja, através de uma batida. Eles não aceitam fazer o seguro de veículos que passou por leilão e houve um sinistro, um PT chamado PT, né? Até isso eu entendo bastante. Por quê? Porque, olha, se a seguradora, pra ela, é... não foi viável consertar esse carro, certo? É... e deu PT nesse carro, tá? É... Ela será fazer um seguro de novo num carro desse, que eles já deram como... É... que o carro teve uma perda total, tá? Perca, né? Total. É... o que que vai acontecer? Se eles botaram, fizeram um seguro nesse carro, qualquer batida que esse carro possa ter de novo, tá, gente? Pense num ferro reto. Depois que você entorta esse ferro e você bota ele de novo no mesmo lugar, ele já não tem mais aquela... Aquela, posso dizer pra vocês, a mesma estrutura que ele ferro, tá? Numa próxima pancada, com certeza, ele vai entortar mais fácil, né? Então, assim, a seguradora, ela vai entender o seguinte, que qualquer outro tipo de batida menor, tá? Esse carro, ele vai sofrer um dano maior, porque ele já tem um defeito na sua própria estrutura, tá? E sem falar o seguinte, que as pessoas que compram um veículo que teve IPT, né? Eles vão consertar esse carro de qualquer jeito, botar peças de terceira linha. Eles não vão botar coisas originais no carro, entendeu? A qualidade daquele carro, ele tá comprometida, tá? Então, não tem como... Por isso que a seguradora não recebe, não aceita fazer seguro de carro que deu IPT, tá, pessoal? E outra, ah, mas se for só pela questão de financeira, do dinheiro. Pessoal, algumas seguradoradoras, tá? Até onde eu tenho conhecimento, o que que acontece? Elas até fazem o seguro do carro quando foi um... Esse carro tem passagem por leilão, mas não foi um IPT, não foi um sinistro. Foi só, simplesmente, foi tomado por falta de pagamento. Mas o problema é que a seguradora entende o seguinte, que você recomprou o carro mais barato, então ela só vai lhe devolver o dinheiro de um sinistro que possa ocorrer com esse carro um valor 30% menor do que a tabela FIP. Essa é mais ou menos a média que eles colocam, tá? Ah, mas isso não é correto, não é justo. É, pessoal, infelizmente... Também acho que não, né? Mas é o que acontece, tá? Quando você consegue uma seguradora que faça o seguro de um carro que teve passagem por leilão, se for com a questão de falta de pagamento do antigo dono, eles ainda só recebem, só fazem o seguro, tá? Com a indenização pra vocês com 30% abaixo da tabela FIP, tá, pessoal? Então é por isso que é muito complicado você hoje comprar um carro de seguro. Não tenho nada contra se você vai comprar um carro... Carro de seguro, não, carro de sinistrado, um carro de leilão, né? Se você vai comprar um carro de leilão pro seu uso, tá? Se você não tá preocupado com isso, tranquilo. Mas, assim, como eu tô dando uma aula pra vocês, eu tenho a obrigação de passar pra vocês, tá? O problema é de comprar um carro de leilão, né? A gente lá, quando trabalhava com carro, a gente não comprava carro de leilão. Por esse motivo, a gente sabia que ia se incomodar, entendeu? Por exemplo, a gente vendesse o carro quando o cara fosse fazer o seguro. Se fosse um carro que tivesse dado PT, ele não ia conseguir fazer seguro mais de jeito nenhum. E se fosse um carro que tivesse passado pro leilão só por dívida de banco, o que que iria acontecer? Ele, na hora de... Ele, além de ter dificuldade, de conseguir ter dificuldade pra... Pra realizar o seguro, porque algumas seguradoras, mesmo assim, não aceitam, ele ainda ia ter um desconto de 30% na hora do... Se houvesse um sinistro, tá? Então, assim, esses são os motivos que a gente não aconselha carro de leilão. Sei que muita gente, ah, critica. Não, o carro de leilão é a melhor coisa do mundo, não sei o quê. Pessoal, isso é o que rola no mercado, tá, gente? É o que acontece no mercado. O carro de leilão, ele tem uma desvalorização muito grande. Ah, mas aí a gente compra mais barato. Por esse motivo, nós podemos vender mais barato. Beleza, pessoal. Vocês compram mais barato e vão ter que vender mais barato. Entendeu? Mas, assim, é isso aí que eu posso dizer pra vocês, tá bom? Pessoal, até a próxima aula aí. Em breve estamos gravando aí a quinta aula. Vai ser bastante interessante. Acredito que vocês vão gostar, tá bom? Um abraço a todos. Valeu, turma!